Olha só, já estão em cadeias da região as seis pessoas que foram presas ontem em Rio Preto, suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa que estaria extorquindo a mulher de um traficante. Entre os detidos estão um policial civil e um advogado. Um outro policial, apontado como integrante do grupo, é considerado foragido pelo Ministério Público. Cinco carros foram apreendidos, entre eles uma caminhonete de luxo, que teria sido entregue pela vítima à organização criminosa. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em toda a cidade. Seis pessoas foram presas. Todas foram trazidas para a Corregedoria da Polícia Civil em Rio Preto. Isso porque dois dos envolvidos são investigadores de polícia. Um deles foi preso. Já Devair de Souza Júnior está foragido. Ele tem uma temporária decretada e nós estamos aguardando primeiro o acesso aos autos para depois a gente avaliar qual é o próximo procedimento. De acordo com a assessoria do GAECO, Gilberto Donizete Gonzaga, um dos investigadores de polícia, permaneceu calado durante todo o interrogatório. Ele foi levado ao presídio da Polícia Civil em São Paulo. O advogado, Luciano Ferraresi do Prado, além de Rodrigo José de Araújo, Paulo Henrique dos Santos, a mulher dele e a filha, também estariam envolvidos no esquema criminoso e tiveram a prisão temporária decretada. Os crimes investigados são de sequestro e lavagem de dinheiro. Somente depois que nós tivermos acesso a todo o material apreendido, as interceptações e documentos e filmagem, que a gente vai poder pronunciar com mais certeza do que existe aí contra os investigados. A denúncia da extorsão foi feita pela própria vítima para o Ministério Público, que começou na semana passada a investigar o que estaria acontecendo. Ela é esposa de um criminoso que foi preso por tráfico de drogas um ano atrás. Com ele, na época, foi apreendida mais de uma tonelada de maconha. A organização criminosa teria então começado a chantagear a esposa do traficante preso. Isso porque, segundo as investigações, ela teria armazenado drogas em um depósito de recicláveis aqui na cidade. E para não ser presa por tráfico, assim como o marido, a vítima teria cedido à pressão dos bandidos. Foi quando ela entregou esta caminhonete de luxo para a quadrilha. Os policiais, segundo os depoimentos, teriam realizado o sequestro da vítima e a mantido refém por dois dias. Neste período, eles tentavam realizar a transferência do documento do veículo e também fizeram a transferência de mais de 120 mil reais da conta da vítima para a conta das duas mulheres que foram presas. O montante teria sido rateado entre os integrantes da quadrilha. A intenção, conforme aponta o que foi apurado pelo Ministério Público, era de continuar extorquindo a vítima para conseguir mais dinheiro. De acordo com a Corregedoria da Polícia Civil, imagens e outros documentos demonstram a participação de todos os envolvidos no esquema criminoso. Os depoimentos, conduzidos pela equipe do GAECO, se estenderam até a noite. E novas provas e informações que foram colhidas vão ajudar nos trabalhos a partir de agora. E olha só, o policial civil foi levado para a penitenciária da Polícia Civil em São Paulo. Já as mulheres estão na cadeia de Andeara e os outros envolvidos na cadeia de Santa Fé do Sul. O delegado do DENTER 5, Dr. Raimundo Cortizo, informou que a Polícia Civil lamenta o envolvimento dos policiais e que todos devem responder pelos atos cometidos.